e não 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 precisa essa daqui não precisa de bateria não precisa calma pera aí amanhã tem que usar isso aqui rapaz pera eu vou pegar para o senhor é só por o aparelho Jesus amado senhor que que é isso machuca que machuca escuta agora aí tal vem aí deixa eu arrumar o ar porque tem nada lá meu Deus do céu não tá no ouvido calma tá no ouvido calma ó pera aí que eu ligar o outro aqui ó meu Deus tá quase tá bem alto pronto agora quero ver se não tá ouvindo aqui ó não não ó pera aí não precisa não precisa é essa daqui tá bom filho mas não precisa de bateria que tá usando e essa daqui não tá funcionando agora você não tá ouvindo então é tá não tá você não tá ouvindo tá funcionando tem que pôr no lugar certo eu tô brabo rapaz pera aí pera aí pera aí pera aí ó pera aí escuta aqui tá ouvindo não tá ouvindo tá funcionando nenhum lado nenhum lado aqui tá aqui tá ali não olha aquela bateria ali meu Deus do céu eu tô vendo tem que ter uma sujeira no canal aqui calma alô alô qual o que é qual essa sozinha aqui ó tá bom e que paciência meu Deus do céu tem que ter paciência a vida é essa tem que ter paciência que ter paciência põe aqui no ouvido calma não apanha isso ai e agora vou ver ó não tá funcionando não tá funcionando não tá não não tá funcionando não pera aí vai misturar as bateria tá bom tá bom deixa eu só ver como é que tá aqui você pode tirar uma daqui ó você não vai misturar com essas dali não essas daqui são tudo nova se não funcionar porque essas daí não presta mais agora eu entendi se não funcionar se não funcionar é porque o aparelho tá com problema se funcionar então é porque as baterias já acabou porque essa daqui tem que ir junto com aquelas lá tá calma essa bateria tá novinha calma calma meu Deus do céu pode ouvir do seu alô não agora tá funcionando normal eu tô escutando o retorno aqui alô o aparelho tá com problema o aparelho tá com problema tá com problema tá com problema o aparelho não tá funcionando meu ouvido tá bom vou pôr no seu ouvido ele não tá funcionando tá vou ter que conversar com a doutora lá meu Deus do céu o aparelho está com problema e você pôs o buraco certinho do ouvido aí olha tá querendo funcionar eu vou conversar com a doutora vou explicar e a gente vai lá põe o banho desse daí põe esse aqui aqui peraí peraí ó dá aqui peraí peraí amanhã tem que usar isso aqui rapaz peraí eu vou pegar para o senhor rapaz rapaz do céu é para vocês ver o comportamento e o estresse cara entendeu é basicamente isso é tem que ter paciência muita paciência muita paciência então ele pega todas as coisas ele dá uns cinco segundos nele ele quebra com tudo e é o jeito dele desde desde sempre foi bem temperamental e a gente tá sempre aqui tentando ajudar a fazer de tudo ter calma paciência e dá cinco segundos nele quebra com tudo bem pela frente é isso daí eu vou voando rapaz não tem jeito não hein um beijo no coração do mundo se inscreva no canal curta compartilha não tem paciência curta compartilha se inscreva no canal que Deus abençoe atingiu